Salve nação atleticana, tá começando mais um pós-jogo aqui no canal Galutube e hoje nós vamos falar de uma vitória do Atlético, é isso aí pessoal o Atlético venceu o Vasco lá em São Januário pela segunda rodada do Brasileirão e é líder junto com São Paulo, pelo menos até aqui até a segunda rodada do Campeonato Brasileiro o Atlético que entrou em campo aí com o Vitor que fez duas boas defesas um no primeiro tempo e um no segundo tempo com o Guga que melhorou na marcação, mas ainda precisa melhorar mais no apoio ele era lembrado aí no início da temporada pelos bons passes pelos bons cruzamentos e tá melhorando na defesa e tá piorando no ataque o Guga tem que encontrar um equilíbrio entre a defesa e o ataque Igor Rabelo e Hever voltou aí, a zaga titular, recuperados de lesões eles foram bem pelas jogadas do alto, inclusive os escanteios aí do Vasco todos aí rebatidos, não teve nenhuma chance aí na bola aérea o time do Vasco e Fábio Santos que foi muito mal Fábio Santos eu tava elogiando ele, porém Fábio Santos caiu demais de posição nesse último jogo, não sei se cansar, não sei o que aconteceu mas nesse jogo ele foi muito mal a dupla de volantes ali, na verdade o volante foi o Zé Welleson o Adilson machucado ficou em BH, o Zé Welleson jogou muito bem pena que teve que sair machucado pra entrada do Jair a linha de meias composta aí por Luan, que foi muito mal no jogo de hoje teve que sair no primeiro tempo, mas não sei se foi mal tecnicamente porque ele saiu ali reclamando de um cansaço então eu creio que foi devido a isso, porque ele não fez um bom partido o Atlético teve várias chances aí no contra-ataque que o Luan desperdiçou ali as chances no seu último passo que sempre saiu errado, mas em contrapartida o Elisa seu parceiro aí na criação das jogadas foi muito bem foi o melhor em campo, inclusive fez o gol que abriu aí o placar em São Januário seguindo a linha aí de meias teve o Tchará e o Geovânio o Tchará pelo lado esquerdo, Geovânio pelo lado direito ajudando muito na marcação os dois inclusive faltando perna ali pra chegar ao ataque inclusive no primeiro tempo o Rodrigo Santana chamou a atenção do Geovânio para que ele não voltasse tanto porque na hora de atacar do contra-ataque ele estava muito atrás e não conseguia dar sequência às jogadas foi interessante aí essa chamada de atenção do Rodrigo Santana pra você ver que o Rodrigo Santana é um cara inteligente e o Ricardo Oliveira ali na frente que a verdade é que já está precisando precisando de esquentar um banco o Ricardo Oliveira infelizmente tem jogo que ele faz o seu gol tem gols que na verdade de cara pro gol aquele gol que ele fez no toque do Geovânio dentro do gol qualquer jogador que saia ali faria mas por mim já colocaria o Alejandro coloca o Ricardo Oliveira pra pegar um banquinho pra ver se ele melhora teve chance de matar o jogo ali no segundo tempo e desperdiçou cara a cara com o goleiro ele não vem fazendo boas partidas no pivô ele está muito mal está precisando de esquentar banco o Atlético no primeiro tempo não teve oportunidade clara de gol nem o Vasco apenas um chute ali do Ian Sassi ali pra defesa do Vitor no segundo tempo o jogo mais aberto o Nogado chegou ao gol com o Elias aos 13 minutos lembrando que o Luan saiu no primeiro tempo pra entrada do Michael Bolt depois do gol o jogo ficou um pouco aberto o Vasco veio tentando desesperadamente empatar o jogo e conseguiu ele um chute ali que desviou na zaga e a bola sobrou ali meio que na sorte pro Maxi Lopes pra mim não foi falo do sistema defensivo devia ter fechado o espaço pro chute do Vasco mas o Vasco na pressão ali a bola desviou me parece que no Igor Rabeira sobrou livre ali pro Maxi Lopes empurrar para as redes 1x1 aos 20 minutos aí do segundo tempo então o Vasco veio meio que na abafa na pressão da torcida desorganizou um pouco ali defensivamente o Atlético o Vasco conseguia chegar muito próximo da área ali teve uma chance ali que o Vitor fez um milagre ali numa bola que foi lançada na ponta esquerda do Vasco o Vitor catou a bola sobrou pro Maxi Lopes de frente pro gol e quando ele chutou o Igor Rabeira salvou em cima da linha meio que na dividida ali e o jogo caminhava pra ser um 0x0 teve a saída do Zé Welleson pra entrada do Jair por lesão também o Zé Welleson sentiu ali o Geovânio muito cansado também marcou, atacou, marcou, atacou teve que sair também e uma coisa interessante que eu vi no Rodrigo Santana em vez dele pôr um cara de ponta ele colocou o Nathan que joga como volante ele é um meia que também pode jogar como segundo volante o Nathan entrou para fechar o meio de campo ali e os dois pontas o Tchará foi pra direita o Michael Bosch pra esquerda e eles se invertiam ali no ataque do Atlético e foi assim que o Atlético conseguiu, né chegar no segundo gol uma jogada ali de Tchará pela direita o Guga tocou pra ele ali ele cortou o Valdívio pro meio e acertou uma pedrada de canhota mas com muita categoria a bola foi lá na gaveta um golaço aí que eu vou estar passando pra você depois do pós-jogo aí só pra não ter direito a atorar mesmo meu pessoal porque eu gosto de passar os gols durante o comentário porém é melhor passar no final pra não correr o risco de ter direitos autorais aí no vídeo mas tem um golaço do Tchará, né coroa ele o Tchará que não fez uma boa partida errou muitos passos mas taticamente ele vem sendo muito importante porque ele acompanha os avanços dos pontos dos laterais adversários ele e o Giovani tem taticamente feito boas partidas o Giovani foi bem mais uma vez jogador com muita raça inclusive ele tá virando aí uma espécie de Luan não que longe de comparar um jogador com outro eu falo na disposição na raça chega luta vai pra dentro vai na linha de fundo cortar cruzamento então ele tá muito bem defensivamente ofensivamente também então pessoal vou passar pra vocês agora as estatísticas do jogo pra vocês acompanhando vamos lá nas estatísticas foram 21 finalizações do Vasco contra 14 do Atlético chutes ao gol mesmo no gol foram 4 pro Vasco e 4 para o Atlético a posse de bola ficou 51% de posse pro Vasco 49% pro Atlético foram 459 passes do Vasco 465 passes do Galo 84% de acerto pro Vasco 82% de acerto para o Atlético 12 faltas do Vasco 9 faltas do Atlético nenhum cartão amarelo nenhum cartão vermelho um impedimento pro Atlético nenhum pro Vasco e foram 8 escanteios a favor do Vasco e 4 escanteios a favor do Atlético lembrando que o jogo foi um jogo muito bom corrido o juiz não atrapalhou em nada inclusive esse juiz é o melhor juiz apitando no Brasil atualmente ele é muito cotado para ir para a Copa América o VAR não precisou interferir coisa rara parabéns ao juiz da partida a gente critica muito quando o juiz vai mal mas hoje ele deixou correr não marcava qualquer tipo de falta os jogadores respeitaram ele então foi uma boa partida até mesmo do juiz o importante pessoal os 3 pontos eu sei que o Galo precisa melhorar demais precisa muito de reforço a gente viu aí o quanto que um banco faz falta um banco qualificado deveremos ter a volta de Casares aí para o jogo contra o Zamora se recupera de lesão aí o Galo enfrenta agora no sábado o Ceará o Galo volta para Belo Horizonte depois viaja para o Nordeste aí e o Ceará fez um jogo duríssimo contra o Cruzeiro aí no Mineirão então não vamos esperar moleza para você ver que o Brasileirão é muito difícil é um campeonato que não tem mais time bobo para você ver que o Fortaleza ganhou do Atlético Paranaense o Palmeiras não conseguiu vencer o CSA que foi goleado na primeira rodada então a gente não pode esperar a facilidade precisa reforçar demais vários jogadores aí que estão deixando a desejar o Fábio Santos novamente foi muito mal vinha crescendo caiu demais de produção e na sua entrevista coletiva o Rodrigo Santana deixou nas mãos da diretoria ele foi perguntado se ele tem o intuito de ser efetivado ele falou que quer ajudar o Atlético da melhor forma que se a diretoria confiar o trabalho dele de ser o técnico mesmo do Atlético ele vai dar o melhor e se precisar ficar com o Auxiliado também vai dar o melhor se precisar voltar para o Sub-20 ele vai dar o melhor ele avaliou bem a entrega do time no todo a aplicação tática do time e eu particularmente estou gostando do Rodrigo Santana mas não quer dizer que eu quero que ele seja efetivado e você que vai dar a opinião aqui nos comentários se você está confiando no trabalho do Rodrigo Santana o que você está esperando desse Atlético que surpreendeu a todos que já venceu duas no Campeonato Brasileiro e vai em busca da sua terceira vitória contra o Ceará agora fora de casa um jogo duríssimo mas que a gente tem condição de trazer mais três pontos e ficar na liderança do Campeonato Brasileiro o Atlético depois do Ceará pega o Zamora parece que o jogo não vai ser adiado viu pessoal terça-feira 7h15 lá na Venezuela é um jogo que o Atlético de acordo com o técnico vai com o que tem de melhor para tentar a classificação para a Copa Sul-Americana beleza então esse foi o pós-jogo do nosso canal deixa seu like no vídeo se inscreva se não for inscrito que é muito importante e muito obrigado a você que fez parte até aqui desses 10 mil inscritos que batemos no canal hoje então não se esqueça dá o like no vídeo se inscreve no canal e deixe aqui embaixo a sua opinião para a gente estar comentando sobre essa vitória do Atlético aí beleza? Valeu! E aí 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 Obrigado.